Moções é o nosso amigo e vereador Luciano Lúcio Magdaleno, sempre realiza essa entrega de moções e eu já o convido, Luciano, para dar início aos trabalhos, tá bom? Hoje eu tiro o professor, gostaria que todos vocês, eu inclusive, né, dessemos uma salva de palmas aos professores, inclusive o nosso amigo, vereador Luciano Lúcio, né? O professor do nosso, o nosso, o nosso, o microfone está aqui, vereador, obrigado Rogério, satisfação mais uma vez, está podendo ofertar essa sessão de entrega de honrarias, como eu sempre gosto de registrar, a Câmara de Vereadores de Dambá não tem uma data específica para fazer essas entregas, essas comendas, Petrópolis, por exemplo, é a última quarta do mês. Quando eu estava enquanto presidente, enquanto presidente da Câmara, eu estipulei uma data que poucos vereadores utilizaram, o vice-presidente da Câmara está aqui, meu amigo Valdair Caetano, esse sim já fez algumas vezes e acabou virando uma solididade, todo gabinete do vereador Luciano Lúcio. Eu tenho orgulho muito grande porque eu acho que essas emoções, elas fazem referência a pessoas de todos os segmentos, classes sociais e isso é muito bacana porque quem recebe a emoção, e eu só fui entender isso quando eu recebi minha primeira verdade, a gente reconhece o nosso mérito, a nossa história e eu sinto uma alegria muito grande em poder estar presidindo mais uma vez essa sessão. Queria dizer também que a Câmara de Vereadores de Dambá é uma Câmara muito atuante e aqui eu vou falar saindo do mandato do vereador e falando como alguém que analisa os poderes legislativos, as sessões nossas aqui costumam durar às vezes três horas. Eu conheço a sessão de Câmara que dura 10, 15 minutos, o que me deixa muito entristecido porque é o vereador, é o agente político mais próximo, é o representante da nossa democracia representativa, mais próximo, mais legítimo da população. E infelizmente a imagem que se tem da política e do modelo legislativo, e aí eu vou falar nas câmaras municipais, infelizmente é uma imagem muito ruim, mas verdadeira, porque a maioria dos vereadores não se preocupam em honrar as suas representatividades. Eu sempre falo, vou citar mais uma vez, já que meu amigo está presente aqui, o Valdem Caetano, o Valdem Caetano sempre fala que é um vereador que não tem diploma de ensino superior, mas é o vereador que mais sai para fazer cursos, tribunal de contas, escola do legislativo, escola de magistratura, e isso é importante para ele entender, direcionar o papel dele. E eu tenho certeza que ele era uma pessoa, um político antes, e é um depois que ele começou a se especializar. E é isso que falta na nossa representatividade, mas a gente, como eleitor, também tem muita culpa. A gente vota no cara legal, no cara que é amigo, né? Isso é algo que é extremamente docivo para a sociedade. Então, você tem que votar para o seu filho, não é isso que eu estou dizendo, mas tem que ter algo a mais. Você tem que identificar naquele político alguém que vai representar a sua pauta, a pauta da sua comunidade, a pauta do segmento que você representa, dá inserido, enfim. E esta casa, com todas as nossas diferenças, nós temos muitas diferenças, mas isso é algo que eu me orgulho muito, até nos quatro anos, nas duas gestões que eu tive como presidente, a gente valorizou muito isso, esse debate plenário. E isso fez com que os vereadores tivessem essa preocupação que me faz ter orgulho de ser vereador do município do ano. Bem, dito isto, gostaria de convidar para compor a mesa comigo, o oficial, o fuzilheiro da válvula, parcial do Limerick. Eu sei que você compusesse que é um dos meus homenageados aqui, mas gostaria que você viesse para cá, para compor a mesa. Está sendo homenageado, já recebeu a medalha do mérito aqui em Itaúar. E gostaria de convidar todos para linduar juntos o hino nacional brasileiro. E gostaria de convidar todos os homenageados aqui em Itaúar. O milho anui, pirando as margens plácidas, de um povo heróico, o prato returbante. E o sol da liberdade em raios túneos, brilhou do céu da pátria nesse instante. Se o penholo, nessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em meu ser, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó Padre, amado, boa, nada, salve, salve. Brasil, o sonho intenso, o ar e o fígado, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, o sonho é líquido, a imagem do cruzeiro esplandece. Girante pela própria pureza, esplera, esporte, marro e o colosso. De Deus, por estrelas, a grandeza, por terra, no rádio, entre outras milhas, o Brasil, a pátria amada. Os filhos deste sol, a esplona, a gente, a pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em esse esplêndido, Ao sol do mar e a luz do céu profundo, Fulguras, obras e florão na América, Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, paz e a vida, Seus sonhos, lindos campos, tem mais flores. Nossos lojes, tem mais vida, Nossa vida, limpa, eu sei o mais amores, O Padre amado, a vida, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja o símbolo, O Nábaro que os tentas estrelado, E te tomei de louro nesta pâmula, Faz o futuro e glória no passado. Mas se a vista da justiça acaba com o norte, Terá sofrido, que eu não fojo a luta, Nem tem ninguém que adora, A própria morte, terra adorada, Entre outras línguas, no Brasil, Pátria amada, Os filhos deste sol, a esplona, Onde a gente, pátria amada, Brasil. Onde a gente, pátria amada, Gostaria também de convidar para compor a mesa, Representantes do Governo do Estado, Aola Rabeu, Vai ser homenageado, Também gostaria, Nossa Eterna, Marinho Bertante, Faça a presença de espírito. Vamos lá, gente. Onde a gente, pátria amada, Brasil. Eu vou passar a palavra agora aqui para o Marcelo. Fique à vontade. Eu sempre gosto de colocar alguém aqui, De outro externo poder, E você. A gente te conhece como arte de futebol, Mas a sua carreira toda, Você é um profissional, Cozineiro naval. Então, gostaria que você usasse a sua arma. Fizesse aqui as suas colocações, parceiro. Boa noite a todos, Senhoras e senhores, Caros vereadores, Meus parabéns especial aos nossos mestres, né? Dia do Mestre. É uma data muito importante. Tudo aqui tem aquele carinho especial Para o mestre que passou em sua vida. Agradeço muito ao vereador Luciano Lúcio, né? Pela segunda vez, Me emprestaram uma homenagem nessa casa. Eu sou morador de Itaboraí, né? Por opção, Vim morar em Itaboraí em 2000. Sou nascido e criado no Rio de Janeiro. Mas, por opção mesmo, Vim morar em Itaboraí. Então, é uma região que eu tenho muito apreço. Eu acho muito importante esses eventos, Sou nobre vereador. Porque é a oportunidade que a casa, né? Tem de homenagear as pessoas que se destacam na sociedade. Eu estava conversando com um amigo há pouco ali, E a gente vê hoje como as pessoas, né? Como a nossa juventude, Ela valoriza muito pouco os poderes institucionais, né? As autoridades, né? Infelizmente, nós temos hoje uma desvaloração muito grande da família, Onde os jovens não respeitam os pais, as mães, Os policiais militares, a quem eu tenho muito apreço, Não respeitam os políticos, Não respeitam os juízes constituídos aí do Supremo Tribunal, Por mais que a gente não concorde com as suas decisões, Como é que vão respeitar um juiz de futebol no campo de futebol, né? E eu vi conversando isso com um amigo ali, Então, eu acho muito importante quando a casa, Ela homenageia pessoas que se destacam na sociedade durante um ano. Parabéns pela iniciativa. Me sinto muito honrado, mais uma vez, de estar nessa casa aqui. Eu tenho certeza que os demais amigos que vão ser homenageados aqui também têm esse sentimento. Muito obrigado, mais uma vez, pela consideração. Grande abraço do amigo. Antes de ser árbitro de futebol, As pessoas olham muito o árbitro, né? O Marcelo é o árbitro. O Marcelo veio de Marte, Habita o jogo dos amêndo do Vasco e volta para Marte. Não. O Marcelo, ele é um pai de família, casado há 25 anos, pai de três filhos, Fuzileiro Naval, com muita honra, Sou oficial, Fuzileiro Naval, sou praça, né? Muita honra, cumpri 30 anos de serviço, Tenho 48 anos de idade, Sou árbitro mais velho que atua hoje no Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, eu tenho muita honra em estar aqui dividindo essa mesa contigo. Muito obrigado por tudo. Um grande abraço a todos aí. E boa homenagem para todos. Junto com a sua honra, eu consegui entregar uma cópia do nosso regimento interno, da lei orgânica, Mas hoje eu vou distribuir uma cópia do Bacatiga, Que quando eu fui presidente, Um projeto que eu lancei aqui, Que é o parlamento jovem. Que vai ao encontro do que a gente está falando. A gente criou o projeto aqui, Onde os alunos da rede municipal, da rede particular, da rede estadual, Apresentam projetos que são escolhidos dentro das suas unidades de ensino, Dá uma votação, E 13 alunos do município de Itaguá Formam o parlamento jovem. Durante cinco sessões, vão debater, vão entender a função do vereador. E aqui tem a cartilha que a gente distribui para eles. O passo a passo, o que é realmente a função do vereador, o que não é. E, um tempo atrás, eu ficava surpreso. Quando eu descobri que muitos professores não sabiam qual era a função do vereador. Muitos educadores não tinham noção do que de fato era uma prerrogativa do legislativo, do que era o executivo. E a gente vai começar a entender, conhecer. E hoje eu vou fazer junto aqui uma pequena cortesia, E fazer essa entrega junto. Bem, vamos iniciar. Eu gostaria de iniciar com um amigo que está aqui hoje por conta de um outro evento. A gente fez aqui uma confraternização de motociclistas, E a gente homenageou pessoas importantes desse segmento. Que é um segmento que movimenta recursos, traz divisas, turismo. Para quem não conhece, vai se surpreender quando passar a conhecer. A importância desse movimento de motociclistas. Para quem está inserido dá novidade. E eu gostaria de convidar quem não pôde receber no dia daquela ocasião, O Luiz Fernando Griem Ferreira Medeiros, recebeu sua moção de aplausos. Sinto-me honrado e homenagear o Luiz Fernando Griem Ferreira Medeiros, Integrante do Missionários Motoclube Cristão, Pelos seus 10 anos de motociclismo. O missionário já são 5 anos. Sua colaboração no sucesso alcançado pelos encontros de motociclistas em nossa região, E consequentemente, pelo avanço do motociclismo no Brasil, Faz referência ao preponderante papel do movimento no cenário de entretenimento cultural e cidadão do nosso país. São pessoas como você que dignificam o espírito aventureiro e libertário do motociclismo. Tenho certeza que esta moção é meritória e apropriada. E Otávio Conte diz, O motociclista não precisa procurar pela felicidade. Ele a encontra no caminho. Convido o amigo Luiz para receber este novo motociclismo. O motociclista não precisa procurar pela felicidade. Posso vir que eles quererem? Evolution Obrigado, primeiramente, meu amigo, O vereador, você é o Luz. e antes de tudo ser meu amigo e meu professor então é uma honra a honra é minha por estar sendo homenageado por um dia dos professores por uma pessoa tão importante na minha formação é muito legal essa honraria é muito importante e eu gostaria de fazer um apelo deixar um apelo para essa casa que a parte de cultura volte um pouco mais os olhos para o motociclismo porque embora a gente se vista de preto utilize caveiras nós não somos tão ruins assim só a cara que é feia mas a gente tem um coração bonzinho as caveiras que nós usamos para nos lembrar e lembrar a todos que debaixo dessa pele não tem gordo não tem magro, preto, branco, rico, pobre somos todos caveiras quando morrermos seremos todos a mesma coisa então essa é a nossa essência o motociclismo passa isso a essência do motociclismo é isso unidade irmandade respeito que isso possa nortear as nossas vidas agradeço muito pela oportunidade e pela pela emoção muito obrigado a você bem, gostou de aplausos agora ao ilustre Marcos Pires Neves por seu engajamento cidadão nascido em 13 de junho de 88 em Itaboraí Marcos é casado ele é da Assembleia de Deus Lagoa Verde e serve do Senhor há 10 anos Marcos trabalhou no supermercado Gomes no Comperte e hoje é servidor público em Rio Muniz lotado na secretaria de obras este homem simples e de coragem foi fundamental para que eu pudesse acompanhar e dar o pontapé inicial no impedimento do convênio feito entre o município de Maricá e a Cedaica que previa a construção de uma mega e assustadora barragem de água em nossa região esta moção ajuda a dar voz a este e a tantos outros personagens silenciosos de nossa história local é uma honra homenageá-lo Cátia Torres diz enquanto houver força de vontade conquistas viram rotina gostaria de convidar meu amigo Marcos para receber sua moção de moça Música 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 A próxima moção de aplausos será entregue a ilustre Isis Dávila Lima por sua história profissional Nasci em São Moçave 1º de fevereiro de 65 a popular doutora Isis é graduada em medicina em 89 com especialização em pediatria neurologia clínica medicina de família e comunidade médica do hospital da força aérea do Galeão Isis é a coordenadora médica da estratégia de saúde de família da Secretaria Municipal de São Gonçalo coordenadora da medicina ocupacional São Gonçalo médica reguladora do SADUR desde 2008 e diretora médica do centro de saúde municipal de Berbal Garcia de Freitas desde 2016 não tenho dúvidas que esta moção é justa me trazendo muita satisfação poder dizer que estou entregando uma grande e libata profissional Josué não fui eu que ordenei a você seja forte e corajoso não se apavora nem desanime pois o Senhor o seu Deus estará com você por onde você andar convido a doutora Isis para receber a sua moção a gente 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 eu só quero dizer muito obrigada a município de Cabral que me acolheu com tanto carinho e a gente a gente dificuldades que nós temos que enfrentar, mas hoje, graças a Deus, nós temos uma política posicionando, né, com médicos, enfermeiros, técnicos, com toda a estrutura aqui, minimamente, com um município tão pequeno, com tantas dificuldades, eu tenho, né, então deve ser a operadora do ensino do curso, por essa função, eu estou muito emocionada e muito agradecida, né, porque, na verdade, eu sou estrangeira nessa terra, mas eu quero fazer o meu melhor, dar o meu melhor, fazer a diferença aqui, né, e essa moção, para mim, na verdade, é um reconhecimento, eu te disse que eu era bem tímida, né, para receber essa moção, mas fui convencida pela minha filha, que aqui está, em vivo, porque ela disse, não é reconhecimento do seu trabalho, que é quatro anos, então, muito obrigada a você pedir a guarda, e muito obrigada, vereador, por essa moção. Muito obrigado. Poção de aplausos, agora entregue, será entregue do Estolange da Cruz, Cali Santos, o seu histórico profissional, diretora administrativa do Centro Médico da BodeCroz, coordenadora do serviço de internação e a voluntária ambulatório do Hospital Procortes, diretora administrativa do Hospital Estadual João Batista Cáfaro, diretora administrativa do Hospital Estadual Tavares de Macedo, subsecretária da Atenção Básica e coordenadora do Programa Estratégia de Saúde da Família, o município de Itamoraí, e subsecretária de saúde do município de Magé. Eis um pouco da história profissional da Encajada Solange. Atualmente, exercendo a função de coordenadora da Central de Regulação do município de Itamoraí, ela atua como fonoaudióloga em T.I. Neocatal, no Hospital dos Lágrados. Tenho convicção que essa singela varia é refleta de caráter meritório, sendo Solange uma referência positiva em suas atividades, e tendo grande importância e valor na boa situação que a saúde do Itamoraí possui, principalmente entre nós, os puríssimos. Isaías 61, dispõe-me, que ele esplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Convido a querida Solange para receber a função de aplausos. Convido a aplausos, Edson Carlos Conceição, por sua história de Lourdes. Casado com André Conceição, pai de dois filhos, André Conceição e André Conceição, Edson estudou no Colégio Cendecista Manuel João Gonçalves, onde foi maestro da realidade, a banda marcial daquela instituição. Músico católico e maestro, ou maestro é digno, é uma referência positiva para muitos jovens de nossa cidade e região. No ano de 1985, ele ingressou na empresa Beltec Canguá, onde iniciou sua vida profissional como estagiado em mecânica e venda de peças, tornando-se depois chefe de mecânica, nessa empresa pela qual afirma que tem muito carinho e respeito. Em 1989, Edson se formou como técnico em contabilidade e cursou o técnico em mecânico. Em 1994, ingressou na empresa Ferma Indústria de Bebidas Coca-Cola. No ano de 2000, tornou-se proprietário de uma van que presta serviço de transporte intermunicipal de passageiros para o governo do estado do Rio de Janeiro. O homenagear Edinho é reverenciar os bons cidadãos de nossa cidade. E Abraham Lincoln diz, A maior habilidade de um líder é identificar aptidões e desenvolver competências extraordinárias em pessoas comuns. Convido o maestro Edinho e o amigo para receber sua moção de aplausos. Boa noite para todos. Queria agradecer primeiramente a Deus. E é muito... não adianta falar que não. É muito bom ser lembrado vivo. Ser lembrado vivo é bom, mas por parte. Para quem usou um pouquinho da sua vida para mostrar um picote e ajudar uma cidade, é muito gostoso. Então agradeço a Deus, aos pais, à minha família, aos meus amigos, que é algo especial no mundo do céu. E Deus te abençoe. Aplausos 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 4, 6 e 7. Não vós inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Convido o amigo Ronaldo para receber a salvação da vida. Bom dia a todos. Boa noite. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Sou grato ao periódico por nos mostrar com severança e com sinto aplauso. Sendo que ainda no meu trabalho como funcionário público, ainda não posso dizer que fiz muito como disse, mas bem, nós procuramos realizar a fazer o melhor por nossa população. Sou grato a Deus. Obrigado. Obrigado a Deus por essa oportunidade. Um bom dia a todos. Boa noite. Um aplauso à ilustre Cíntia Mello Batista com sua biografia. Nascida na cidade de Itauai no 18 de maio de 1977, solteira e mãe de João Firo de Sara. Ela é graduada em logística. Cíntia tem muita experiência profissional, já havendo trabalhado como auxiliar de logística na empresa Oi, como recepcionista, telefonista e auxiliar de faturamento no Hospital Proportos, auxiliar de logística na empresa Arconforma e representante de serviços da Lido. Atualmente, ela exerce a função de reguladora da Central de Regulação do município de Itanguá. Engajada em sua missão evangelística, Cíntia é membro da Igreja NPA, Mistério Batista do Alivamento. Não tenho dúvidas que há justiça nessa homenagem encaminhada a esta querida amiga. E de autor desconhecido, que minha coragem seja maior do que eu medo, e que minha força seja tão grande quanto minha fé. Convido, Cíntia, a receber sua moção de aplausos. Moção de aplausos à banda Real Primário, por sua importância no cenário musical. Power Trio, formado no final dos anos 90, com o intuito de mostrar seu trabalho autoral e fazer reenturas em classe cultural nacional dos anos 80 e 90, a Real Primário atinge várias gerações. Tocando em várias casas noturnas, no underground de Carioca, e inúmeros festivais pelo Estado do Rio de Janeiro de São Paulo e Minas Gerais, a banda fez e faz história. Ainda na ativa, com os irmãos Rafael Leite, principal compositor, vocalista e vitalista, Gabriel Leite, baterista e parceiro de diversas músicas, e ambos fundadores do Real Primário, atualmente os irmãos contam com o velho amigo, Gibran Amorito Baixo, que, com sua vasta experiência, trouxe uma nova cara para o trio. Prometendo ainda muito som pela frente, quem sabe um bom lugar no sol, o Real Primário ainda tem muita lenha para queimar e muitas pedras para rolar. Acompanhei de perto as gravações do lançamento do seu primeiro álbum, Tempo é de Irre, lançado em dois vestidos. Álbum que tem importância ímã para tantos músicos e independentes de nossa cidade e região. Orgulho por ser um dos nomes citados nos agradecimentos que a banda fez no referente CD. Vida Longa e Tom Fitzgerald disse, se podemos sonhar, também podemos tornar nossos sonhos realidade. Meu irmão, recebeu um santo aplauso. Boa noite, boa noite a todos. Para mim é uma honra estar hoje aqui em agradecimento especial ao meu amigo, o vereador do São Búcio, amigo de longas datas. e fazer um tempo. A gente continua, continua muito som. Música em geral, não é uma visão só rock. Eu acho que a nossa cidade precisa disso. Não sou natural de Taguar, mas estou aqui muito tempo, escolhi viver aqui. E espero continuar levando o nome de Taguar para onde quer que a gente vá e continuo tocando por aí. Obrigado, pessoal. Aplausos. 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 Obrigado.